O IBGE divulgou agora há pouco o índice de preços ao produtor para fevereiro de 2019. Esse índice mede a variação dos preços dos produtos sem impostos e frete de 24 atividades das indústrias extrativas de transformação. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago. Oi Alessandra, quais são as informações? Olá Mara, bom dia. Então, os preços da indústria subiram 0,43% no mês de fevereiro sob influência dos setores extrativo e de refino de petróleo. A alta de 7,97% nas indústrias extrativas compensou uma queda de 7,59% no mês passado e foi o maior resultado em quatro meses no setor. Já os preços dos produtos de refino de petróleo subiram 4,22%, a maior alta desde setembro de 2018. Essas atividades estão entre as 11 das 24 analisadas que apresentaram altas em fevereiro. Já o setor de alimentos sofreu queda de 0,53% em fevereiro. Os preços da carne bovina e da soja, que estão mais baixos, refletem nesse índice. Os setores de química e metalurgia também exerceram influência negativa. No acumulado do ano, os preços do produtor registraram queda de 0,33%. Nos últimos 12 meses, houve alta de 8,36%. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações.